E o senhor vinha descendo da onde, do barco? O senhor vinha de onde? Vinha do sul. Mas de que cidade? Era na Conceição da Araguaia. Ah, tá. Descendo pra cá, pro norte. É. Ah, e aí? Aí eu, o cozinheiro, eu fui me sentir bem assim, não passei ali. Ah, e aí meti a cara assim, porque eu já de mirado, eu não sei, quebradaçada. Passei do motor assim. Sim. Mas eu saí assim, de baixo do outro, com o cartilho, sai de outro. Sai da toca, né? É, pulo no rumo da frente. Aham. O cara veio, o raninho chamou o colar, rodeando. Aham. É, passageiro. Tá na hora. E ele veio de lá, e o colar foi fechado. Tinha vez, o povo lá pro sul, velho, é difícil entrar a gente do nome. É Patrício. Patrício, né? É. Aí depois eles pegaram e chamaram a nós, só os Maranhenses. Aham. Eu veio de lá, rapaz. E o cara escondido ali, ele pegou bem a minha perna aqui e disse, Ei, Maranhenses, que espanta que tá na hora. Aham. O moço. Mas não teve o gosto de dizer a hora de que era, não. Já tava botando a língua de fora. O senhor agarrou na goela do cabra. Eu agarrei na goela, na hora eu fiquei tascalhando a valência. Aí que eu tava de paletó. Aham. O revolto tava aqui. Tava por baixo. O paletó tava por vila. Aham. Se eu tivesse batido com a mão, não tivesse o paletó. Tinha ido embora. Na hora que eu batesse com a mão aqui, eu levava por vila da outra assim. Queimava a boca dele. Ah, mas... Não deixava nem notícia, não era? Não dava, não. Ele só ouviu dizer Maranhenses, que espanta que tá na hora. Mas não chegou. Eu tenho o gosto de dizer que hora era, não. Já tinha. Já tava botando a língua de fora. Mas Vitória, mas vamos contar uma história agora. Vamos cantar uma música aí. Canta uma música agora aí, que o senhor lembra agora. No estalo. Aquelas outras, ela já cantou tudo. É só Alfero. Alfero. O senhor lembra do Alfero? Ah. Já vai o quê? A música... O Alfero é o nome? De Levantar o Mato. De Levantar o Mato. Como é o nome da música? Canta aí. O Mastro. O Mastro. Aquela música de Levantar o Mastro. Não entendi o que era essa... A música de Levantar o Mastro. Canta ela aí pra nós agora. Que eu tô gravando aqui. Ah. Vamos mandar pra o Josa. A música. É. Se eu cantar. Se eu cantar, é. Ah, tu vai cantar. Não, o senhor canta. Eu tô gravando aqui pra nós passar a Pujosa lá em Portugal. Ah, sim. Pois canta. Olha pra cá. Olha aqui, ó. Fala pra ele. É de Levantar o Mastro. Ah, de Levantar o Mastro. Ah. Olha aqui, Pai, Vitor. Olha pra cima aqui. Aí, de frente. Aí. Pode cantar. Que eu tô gravando aqui, ó. Tô gravando. Pode cantar. Não. A minha que eu sei é pra derrubar o Mastro. Então, levante. Pode cantar ela. E a gente tava aqui, ele bate na santa, vai chamar o batalhão. Então, pode cantar. E ia com os alferos. Quando ia pra derrubar o Mastro. Sim, pode cantar. E Mastro. Pode cantar. Esse nosso batalhão é lá. É formado de visão. Aí, rainha, corta a bandeira e os generais dos capitão. E vamos, vamos, minha gente. Tira a mão do rorto. Tira a mão do rorto. Vamos com muita alegria. Vamos entregar o ramo pra os mordomios deste dia. Os mordomios deste dia são duas paredes iguais. Ai, rainha, vem do norte os capitão de Portugal. E a prosa vai levar lá pra Portugal. De novo, não tem jeito. Pode cantar, moço. Ai, eu mexia assim. Pois mande uma que o senhor lembra aí do garimpo agora. Aham. Como é? Cante uma que o senhor lembra do garimpo. A que mais marcou na vida do senhor, do garimpo. Da época do garimpo lá de Pochorel. A que mais o senhor lembra. Pode ser de Armado Batista, qualquer um lá. Qual que o senhor lembra de lá? Na história do garimpo. Não, eu não sei qual é essa... É um catiro? É, pode ser. Pode cantar o catiro. Tira a mão do rosto, meu senhor. Como? Tira a mão do rosto. Não, eu tô encarcando aqui porque tá doendo. Tá doendo. Pode mandar um catiro aí pra nós. Tô pra cantar, meu irmão. O que tá cantando? Canta aí uma coisa. Não, eu não sei cantar, não. Quem mais canta é o senhor. Pode cantar aí. Ah, meu, vem cortar o cabelo da mamãe. Tá bom, não sei. Vai lá, não tem que levar o cheque pra ele. O que é? Tem que cortar o cabelo da mãezinha. Ela tá esperando. Ela tá esperando.